O dinheiro só tem um pouquinho, o meu salário pequenininho, o meu dinheiro é pouquinho, eu cansei de ser pobre Olá! Tudo bem com vocês? Não! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 erros comuns que pessoas endividadas fazem a todo momento e o que você tem que fazer pra não ficar igual a elas. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, compartilhe com todo mundo aí pra não deixar seus amigos e parentes endividados. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já tava na hora. A maioria das pessoas cometem erros comuns aí quando estão endividadas, mas elas nem se dão conta porque isso aí já se tornaram hábito. E infelizmente esse tipo de erro só leva a um caminho, que é o caminho da inadimplência e provavelmente do nome sujo. E alguns desses hábitos eu posso citar aqui por exemplo pra vocês. Uma conta atrasada que você empurra com a barriga para o próximo mês. Um gasto de emergência que não estava previsto em seu orçamento. Compras por impulso. Exprimir os impulsos. Reprimir, sabe? Isso, isso, isso. E gastos descontrolados são alguns dos erros mais comuns de pessoas endividadas. Você já viveu situações assim? Porque eu já vivi, não foi poucas não, hein? Tipo aprendendo com erro mesmo, sabe? Se você já passou por situações como essa, esse vídeo aqui foi feito pra você. O consumo excessivo e a falta de planejamento financeiro contribuem para o descontrole do orçamento e consequentemente para que todos os meses você tenha a impressão de que seu salário não é suficiente, pois você gasta muito mais do que ganha. Pra alterar esse cenário apocalíptico, não é necessário cortar totalmente seu consumo. O problema é gastar de forma desenfreada com produtos ou serviços que não agregam valor à sua vida, ainda mais se esses gastos não estiverem dentro do seu orçamento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 principais erros praticados por pessoas endividadas e o que você tem que fazer pra reverter essa situação. E o primeiro erro é a falta de planejamento. Sim, muitas pessoas que acompanhamos no dia a dia não utilizam planejamento financeiro e a ausência dessa ferramenta é uma causa muito comum de dívidas e mais dívidas. Pra sanar esse problema você deve utilizar uma planilha de orçamento mensal. Por meio dessa planilha você saberá exatamente onde está gastando seu dinheiro e nunca mais ficará à mercê dos acontecimentos. O planejamento financeiro fará com que você gaste conforme seus objetivos. Através desse planejamento você vai identificar o que priorizar dentro do seu orçamento. Como por exemplo, priorizar objetivos e sonhos de curto, médio e longo prazo. Compreender os limites do seu orçamento é o primeiro passo para a sua transformação financeira. É importante criar o planejamento e seguir a risca. Então é isso pessoal, se planejar é muito importante. Você pode fazer aí num caderninho, você pode fazer numa planilha do Excel, mas tem que se planejar. Tem que deixar tudo anotadinho pra gente não esquecer e seguir um caminho certo. O segundo erro muito comum é não monitorar o seu orçamento. Monitorar o orçamento é fundamental pra poder manter as contas em dia e identificar onde você está gastando seu dinheiro ganho com muito suor. Por meio desse monitoramento você vai visualizar detalhadamente o seu orçamento, pois será necessário anotar desde os grandes até os pequenos gastos, como por exemplo o cafezinho. As pessoas chegam ao final do mês sem dinheiro porque não conhecem o seu orçamento. Conhecem somente os gastos corriqueiros e de maior valor. Mas são os pequenos gastos que podem criar um rombo aí na sua conta. Nesta hora o cheque especial é utilizado como uma extensão de renda, o que faz aumentar ainda mais o buraco financeiro. Pois assim como o cartão de crédito, os juros do cheque especial estão entre os maiores do mercado. Pra não cair nesta armadilha financeira, é fundamental utilizar algum meio para controlar o seu orçamento. Este monitoramento pode ser feito em um caderno, agenda ou em uma planilha financeira do Excel. E se você quer economizar dinheiro e não quer pagar a licença do Excel, existe duas opções. Uma é a errada, que é pegar o Excel pirata, né? E a outra opção é você baixar aplicativos semelhantes ao Excel, como por exemplo as planilhas do LibreOffice. É totalmente gratuito e aí você já começa a economizar dinheiro, então não tem desculpa pra você fazer a sua planilha. Fora também as planilhas aí do Google Sheets, né? Que é totalmente grátis. Então sem desculpa, pessoal. O terceiro erro é gastar por impulso. Gastar mais do que ganha só pode levar a um único caminho. Dívidas e mais dívidas, é lógico. As pessoas endividadas possuem o hábito de gastar em excesso sempre em busca da satisfação imediata. Elas não conseguem adiar a vontade de comprar e por isso estão sempre passando por problemas financeiros. Pra aumentar esse controle em relação aos gastos, é importante pensar nos objetivos de curto, médio e longo prazo. Com os objetivos definidos, você pensará duas vezes antes de gastar por impulso. Basta efetuar a seguinte pergunta. Caso adquira esse produto ou serviço, eu estarei mais próximo ou mais distante do meu objetivo? Através dessa simples questão, você estará refletindo se esse objeto de desejo está de acordo com seus objetivos e sonhos traçados e quando será possível conquistá-lo. Quarto erro pra lá em comum é utilizar os créditos mais fáceis, só que mais caros. As pessoas endividadas geralmente possuem dívidas nas modalidades mais caras, que é o cheque especial ou rotativo do cartão de crédito. Tendo dívidas no cheque especial e cartão de crédito, a chance de agravar ainda mais sua situação é muito alta. Não tendo a necessidade de ficar cara a cara com o gerente por se sentir constrangido em relação às dívidas, as pessoas priorizam a utilização dos créditos mais caros por conta dessa comodidade. Mas essa facilidade prejudica em muita situação das pessoas que não conseguem manter suas contas em dia devido aos altos juros dessas modalidades. O que era uma simples postergação do pagamento pode se tornar uma bola de neve. A melhor alternativa é sempre buscar as modalidades de crédito mais baratas que as praticadas pelo cheque especial e cartão de crédito. Como por exemplo, empréstimo consignado, empréstimo pessoal ou crédito direto ao consumidor. Quinto erro bastante comum é acreditar naquelas promessas que vai limpar o seu nome sem você pagar a sua dívida. Cara, na boa, quando a Esmola é demais, seu Sam tem que desconfiar. Como que as pessoas acreditam nisso? Mas agora elas não vão acreditar, porque vão assistir esse vídeo e vão abrir os olhos. Coisa que eu ainda não fiz, né? Porque eu sou japonês. Tem muitos anúncios em sites do tipo consulta a SP6 Serasa a partir de 10 reais ou coisa assim. Essas propagandas são comuns pelas ruas e pela internet, mas em muitos casos representam gastos totalmente inúteis. Isso porque o consumidor não precisa pagar para saber como anda a sua situação. Nos cadastro e proteção ao crédito. É seu direito ter acesso a essa informação gratuitamente. Muitas empresas oferecem a opção de limpar seu nome sem a necessidade de quitar as dívidas. Cara, isso não existe. Trata-se puramente de um golpe. Afinal, não existe mágica quando o assunto é eliminar as dívidas. É necessário efetuar o pagamento das mesmas para se livrar delas. Então, não acredite em tudo que te dizem. E você, já cometeu algum desses erros aí que eu trouxe neste vídeo? Caso sim, fique calmo, porque agora você já sabe o que você tem que fazer. Agora que você conhece os principais erros, comece a praticar a educação financeira. Tem vários canais aqui que ensinam a educação financeira gratuitamente no YouTube. Então, não tem por que você não aprender. Aqui no canal mesmo, Contabilidade TV, eu estou trazendo direto a educação financeira. Para te evitar enrolar em dívidas. Então, inscreve-se aqui no canal. Educação financeira, empreendedorismo, contabilidade, diversão e muito mais é aqui no canal. Então, inscreve-se aí para poder ajudar também. Então, eu te ajudo, você me ajuda e a gente cresce juntos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo endividado ou com seu familiar. E é isso, pessoal. Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui! Agora eu estou indo mesmo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.